Três cartazes, faixas, mais um protesto na praia de Copacabana para lembrar uma estatística que não para de subir. Já são pelo menos 11 agentes de segurança mortos no Rio este ano. Dez deles eram policiais militares. Do armamento obsoleto, né, as nossas fronteiras aí estão abertas, né, você atravessa o Paraguai com o que quiser lá de dentro. Na madrugada deste domingo, o sargento Cristiano Anunciação Macedo, de 40 anos, foi morto na Baixada Fluminense ao tentar apartar uma briga em um clube. Além do militar, um homem morreu e uma mulher ficou ferida e segue internada. A divisão de homicídios apura o caso. A polícia investiga outro assassinato de PM neste fim de semana. Na madrugada de sábado, o sargento Fábio Magalhães Teixeira morreu em confronto com criminosos durante um patrulhamento em uma comunidade na Zona Oeste do Rio. Foi alvejado, foi operado aí às duas horas da manhã, fez a passagem, né, e nós vamos para o sepultamento dele agora aí, daqui direto para lá, infelizmente. Franciele faz prova esse mês para ingressar na polícia militar. E antes mesmo de integrar a corporação, pede que a profissão seja mais respeitada. Os nossos policiais, a nossa segurança pública, não só aqui do Rio de Janeiro, como de todos os estados, a gente merece. Merece ser olhado com um pouquinho mais de cautela, merece ser olhado com um pouquinho mais de atenção. Um dos casos mais emblemáticos deste ano foi a morte do PM Marcelo Abdala, de 34 anos. O crime aconteceu por volta de 5 horas da manhã, no dia 5 de janeiro, em uma rodovia que passa por Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Sete bandidos que roubavam o caminhão dos Correios confundiram os policiais que iam para o trabalho com a escolta armada da carga. Marcelo levou um tiro na garganta e morreu na hora. Os bandidos ainda balearam e agrediram com coronhadas os outros policiais antes de fugirem com o caminhão.